Ficar preso num navio à deriva é desesperador, mas imagina ficar preso num navio à deriva com um monstro sedento por sangue, é pior ainda. E o filme que a gente vai falar hoje, A Última Viagem do Demeter, que adapta um capítulo do clássico romance do Drácula, do Bram Stoker. A gente acompanha toda essa premissa sendo desenrolada com muito suspense, com umas pitadas de terror. E eu tô aqui pra conversar sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers. Trouxe também uma entrevista que eu fiz com o elenco e com o diretor, então tem bastante conteúdo aqui nesse vídeo pra vocês. Alguns dos atores vão falar até do final dos seus personagens, então tem comentários sobre o desfecho do filme vindo dos próprios atores. É muito legal essa entrevista, gostei demais de fazer, muito obrigado Universal pela oportunidade. E se você quer ver mais entrevistas como essa aqui no canal, não esquece de deixar o like que é muito importante, se inscreve aqui. E óbvio, é imprescindível que você deixe um comentário pro YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas. Então comenta que é muito importante. Me conta lá embaixo se vocês vão assistir o filme. Esse filme é ambientado no final do século XIX e a trama se passa no Demeter, um navio de carga que parte da Romênia pra Inglaterra com uma misteriosa carga composta por caixas. E em uma dessas caixas os tripulantes encontram a jovem chamada Anna. Ela é a primeira parte do mistério que o filme vai começar a desenrolar. E a segunda parte desse mistério é o Draco, que tá ali em outra das caixas. E a tripulação nem imagina que tem um vampiro assolto pelo navio. E quando eles descobrem que esse vampiro tá ali, né, matando um a um deles, as coisas vão de mal a pior. Esse filme foi dirigido pelo André Overdahl, que me conquistou demais com o filme A Autópsia. Se vocês nunca viram, assista esse filme maravilhoso. A atmosfera dele é incrível. E ele também consegue ter efeitos práticos tão bons que te deixam meio agonizados. E aqui, em A Última Viagem do Demeter, não foi diferente. O André ainda prevalece com essa essência. E ele traz uma atmosfera sombria e bem opressiva e entrega algumas cenas impressionantes. Tanto que algumas dessas cenas até parecem desafiadoras de serem filmadas. E durante a minha conversa com ele, eu até questionei sobre qual cena foi a mais difícil. Porque tem cada cena que você tá assistindo o filme que você fica pensando, essa nossa, essa daí parece desafiadora. Eu acho que o filme era mais difícil? Eu quero dizer, em um horrobo, em Storm, com o marco, com luz do Máro e com especial efeitos make-up, com a dracula e com o Javier Boutet, com o dracula. Eu acho que foi muito difícil. Eu também tenho uma equipe de tempo equipe. Eu acho que eles estão filmando no verão e no meio do meio do ano. E é um dia fantástico. E se virou um fim de viagem, precisamos dar todos os sails, muito o destufa. and stop shooting and then go start up again and it was very hard sometimes in a way dracula is this this creatures on the ship that is slowly taking apart the ship by killing the crew and we made him into a you know a demonic presence and that also comes from the way the captain portrays his experiences in the in the log in the book so they're they're tearing a demon so it's just taking that literal and making it into making a visualizing that so and i love the fact that we're doing a movie horror movie a real proper scary horror movie about dracula to portray him as the monster he really can be you know uma coisa que eu achei legal também aqui no filme é que ele optou por não usar tanto cgi na verdade usar mais efeitos práticos tanto que o gore é feito realmente com sangue artificial e clara caracterização do dracula é uma das melhores coisas que o filme fez porque ele ficou bem a teorizante graças à maquiagem e os efeitos visuais que contribuíram para criar uma representação bem assustadora de tal vampiro no entanto dracula geralmente só aparece meio de relance e à medida que o filme vai avançando ele vai evoluindo então ele começa de uma maneira ele vai evoluindo até se tornar o grande drácula que a gente vê no último ápice e eu achei que o filme não explorou plenamente esse personagem como ele poderia ter sido explorado porque o personagem fica aparecendo mais nas sombras né do que se ganhando um destaque ali para ser desenvolvido e eu até perguntei ali para o javier que é o intérprete desse personagem como que ele se conectou com o drácula porque é um personagem que quase não tem texto em geral é mais divertido para ser o maluco eu sempre amo o maluco como um actor ele te dá mais liberdade de ser mais extremo para ser mais extremo para ir com mais emoções porque geralmente os brilhantes têm um garoto dentro que sofreu muitas coisas que fazem ele ser capazes então há mais coisas em um papel então para mim é mais complexo mas a complexidade é o fun para um actor então para mim é sempre a melhor opção ser o personagem do mente o bom cara geral geralmente é mais plain então acho que em geral é mais barato ser o bom cara o bom cara geralmente é o bom cara geralmente o bom cara geralmente a todo mundo conhece o drácula há muito tempo então nós temos uma própria construção do que é o que é então quando eles me dão a oportunidade e oportunidade você tem mais tempo que você trabalha em algumas coisas mas em geral eu já tinha o meu conceito do que é o drácula Então, para mim, foi sempre muito interessante como ele tem muitos monstros, muitos fios na mesma forma. Porque agora sabemos o monstros Pennywise, o It no filme, o It. Sabemos o Krueger, sabemos outros filmes que estão claramente mudando o seu corpo para encontrar o seu medo. Você trabalha na direção do seu medo, seu personal medo, mudança. Mas Drácula é algo assim, mas muito antigo, ele pode desaparecer como um misto, ele pode voar como um bat, ele pode mudar o seu corpo para ser um fio, ele pode mudar em tantas maneiras diferentes maneiras. Então Drácula é essa formula que muito, muito funciona e nós vimos isso com o Fredrick Krueger e com o Pennywise. E além do Javier, que é um ator ótimo que interpreta o Drácula, também temos outros dois atores maravilhosos. Um deles é o Corey Hawkins, que interpreta o nosso protagonista, o Clemens, e também a Anthony Francioso, que interpreta a nossa protagonista, a Ana. Os dois têm uma ótima química e eles entregam performances sólidas dentro dos limites do próprio roteiro. Entretanto, esses personagens não ganham tanta profundidade e às vezes o filme se estende demais em algumas subtramas envolvendo eles, que ficam até deslocadas e não agregam muito na narrativa. Porém, mesmo que algumas coisas do enredo não ajudem o Clemens a se tornar um protagonista ainda melhor, eu acho legal pontuar que ele é um cara ali determinado, o Clemens, e também é um cara que sofre o filme inteiro. E não só o Clemens sofre, como o Corey também sofreu pra gravar as cenas. E eu até perguntei pro Corey e pro Javier se eles tiveram aí algum empecilho pra gravar alguma cena. Se eles tiveram algum momento embaraçoso que eles gostariam de compartilhar, se aconteceu alguma coisa nos bastidores que eles também gostariam de compartilhar e eles compartilharam. pelo fato disso, ele se torna muito bijna ficar louca, ou, tipo, antes de tudo ele faz curta, ou, tipo, antes de tudo ele pode falar něco, mas alguém pode gravar porque eles estão fazendo algo que estava criado. O fato do que eu não sei se vê o B-roll e os bloopers e tudo isso que fiquei doido, porque tudo é tão intensa, 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 e então tudo de repente, um de forma alguém acelar e todos os projetos estão笑ando, e Javier tourno-nos como Dracula, e traction de ela, e ele também笑ou, em um costume. Um, you know, it's just, I don't know that there were a lot of like on set, um, crazy stories, but I will say, um, there was a time where, you know, those water cannons at the very end of the, at the end of the, um, the movie, uh, where the waves are like crashing over the set and Clemens is about to like face Dracula and he's like, bring it on, bring it on. And the water cannons and Andre's throwing everything at me. He's like, go, go. And he's yelling and the water cannons are splashing, splashing, splashing. And I'm like, I'm trying to hold it together, but you can't stand up because there's water literally on your feet. And I'm trying to say these lines in a British accent, trying to like act and all this. And one water cannon, like hits me in the head. I go flying the other way, completely out of frame. And Andre's like, what happened? I'm like, you water canning me like, you know, so like we just had crazy moments like that. On set and things that wouldn't work, you know, the ship would do the gimbal and then it would stop. And then it'd just be kind of sitting like this. And we're still doing the scene and it's kind of, you know, leaning one way or the other. Um, but just a ton of fun. So just wait for the B roll. Cause it'll be a lot of goodies on it. I love general. I felt safe. There was a good team, but yeah, sometimes they were, uh, wind and in a lot of waves of water. So sometimes I was with harnesses in the top of the boat. And a lot of systems to keep me safe. It was so scary. Cause, uh, I was thinking about the old sealers. They were in a boat for years, for months. And it's like, Oh my God, people are crazy. They, 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 they need to be so brave. Cause when you feel the strong, the strange of the nature and you're in the sea. Wow. You, 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 you are nothing. You are so fragile. So easy to, to get out for the wave. And, and I felt some moments. Wow. Wow. Yeah, yeah. So, was so realistic. Sometimes the set. So good. So, so nice. E só pra finalizar, eu preciso dizer que A Última Viagem de Demeter se mantém fiel à passagem do livro, em alguns aspectos, né? Nem todos. E o clímax do filme é mega satisfatório. Porém, a história, às vezes, erra em tentar se apoiar somente em cenas de sustos, em sequências gráficas pra criar um impacto. Mas falta uma certa construção pra que essas cenas se tornem eficazes. E também falta uma construção pra que a narrativa envolva a gente, né? A história do filme pode agradar alguns fãs do clássico, principalmente quem lê o livro. Porém, a história pode não agradar tanto a nova geração que tá conhecendo a história agora. Ou até mesmo pessoas que não gostam de uma narrativa lenta. E assim, na minha visão, o filme não reinventa nada do draco. Na verdade, ele pega o mito que a gente já conhece e coloca nas telas de uma maneira um pouco mais assustadora. Mas nem tão assustadora, porque eu mesmo não senti medo. E sinto em dizer que é um filme bem cansativo. Eu acho que poderia ser um pouco mais curto. E essa foi a parte sem spoilers. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir. Se assistir até esse ponto, deixa um vampirinho lá nos comentários, um emoji. Quero muito saber quem viu até esse ponto do vídeo. Então, emoji de vampirinho lá embaixo. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal também pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. E se você já assistiu o filme, ou se você simplesmente gosta de spoilers e quer ver a segunda parte do vídeo que tem mais entrevista, e também tem muitos spoilers sobre o final, fica aí porque eu vou falar um pouco mais sobre o filme. Pra começar essa parte com spoilers, eu preciso falar que a Anna era o banco de sangue ambulante do Drácula. E por isso que a tadinha tava encaixotada num outro caixote do lado do caixote do Drácula. E por falar nesse vampirão, durante todo o filme ele vai matando membros da tripulação do navio, durante as noites, vai sugando sangue, vai ficando mais forte, e quanto mais forte ele fica, mais ele vai mudando de forma. E depois de um lento desenvolvimento desse personagem, depois de algumas matanças que não foram tão impactantes, mas foram bem filmadas e também tiveram efeitos práticos ótimos, nós chegamos então numa das melhores cenas do filme, que é a cena que a gente vê o Toby sendo atacado pelo Drácula. E a tripulação até tenta salvar ele, mas eles não conseguem e o Toby vai de arrasta pra cima. E o pior de tudo é que por ele ter sido mordido pelo vampirão, ele acabou ali ficando suscetível ao sol, e ele começa a pegar fogo numa das cenas. Cena essa que foi muito boa, foi muito bem filmada, uma das minhas favoritas do filme. E essa alta incineração do Toby acaba queimando o vovôzinho dele, o Elliot. E logo em seguida, o Toby acaba caindo no mar e apagando seu fogo. E eu adorei que o filme teve coragem de matar o Toby, eu jurava que ele seria um personagem que viveria, né, até o final. Eu fiquei pensando, não vão matar uma criança, mas eles tiveram coragem de matar uma criança, então o filme ganhou um pontinho a mais por causa disso. E eu adorei ainda mais que nessa cena a gente viu o Elliot pegando fogo, sendo queimado, e os efeitos práticos da cara dele ficaram ótimos. E eu até perguntei pro Liam e também pro Javier quanto tempo durou pra eles fazerem esses efeitos práticos se tornarem realidade. E eu vou deixar essa resposta pro vídeo que vai estar no Instagram e no TikTok, então depois vocês dão uma passadinha lá pra ver quanto tempo demorou, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. E já que eu falei do Liam, eu preciso falar que eu adorei o personagem dele e também o personagem do David. Os dois viveram personagens secundários que pra mim conseguiram ser destaques positivos. O Elliot e o Jokicek ganharam um arco dramático até mais interessante do que o do próprio protagonista, isso na minha visão, e os dois atores arrasaram nos seus performances. E uma pena que assim, os dois personagens não tiveram um fim tão agradável. Já que no último ato do filme, o Clemens propõe pra eles que todos os sobreviventes ali do Demeter se unam e afundem o navio. Porém, durante esse plano, o Elliot e o Jokicek acabam morrendo. E eu perguntei pro Liam e pro David como foi a construção desses personagens e como foi ir de arrastar pra cima. Até falei sobre isso com eles. Oi pessoal, eu sou Matheus, do Brasil. E eu quero saber algo, mas primeiro, spoiler alert, porque seus personagens morreram no fim do filme. E aqui no Brasil, nós usamos uma palavra chamada, foi de arrastar pra cima quando você morrer. Please, tell me more about your characters and how he's passed away. I actually don't know what you're talking about. I never die. But I will say the physical demand of the way that my character, Wojciech, has a big final confrontation with Dracula, was probably not nearly as challenging to me as an actor as the emotional. Because as my amazing, you know, co-star Liam has pointed out, this was our family, our home, our everything. And by the climax of the film, I am having to confront the fact that the Demeter itself is doomed. And in doing so, having to confront the fact that everything I've ever lived for, everything my character's ever cared about, the only home he's ever known, is about to go into the bottom of the sea. And so that, to me, and the emotional stakes with that was the most challenging part. Yeah, and it was the same. It's the similar, it's the jeopardy that we loved. And finding the emotions of that and having, you know, David's character is having his life taken away from him. My, you find out, and it's not a spoiler, that it's not only the last voyage of the Demeter, it was going to be the last voyage of Elliot with his grandson. And where both of our characters and the rest of our wonderful cast find themselves is everything has been taken off. People who just don't deserve these things to happen to them. They're not heroes, they're not military. They're working men, they're working on a merchant vessel. And this malevolent monster shows up amongst them. And Elliot can't rise to the occasion. He's not a wartime hero. He's a decent man that likes to look after his crew and wants a friendly, calm sea and nice winds. And everything gets torn on its head. And there's an element of sadness attached to this that I think grounds it beautifully in a human story. Congratulations, guys. And congratulations, David, for two big movies next month. A big vampire movie and a big bambu. The vampire and the bomb. What a great summer. Thank you. Thank you, guys. O filme então termina com o Clemens e a Anna conseguindo zarpar do Demeter. O Drácula consegue fugir, enquanto esses dois estão ali nos destroços do navio. Mas a Anna estava se transformando em vampiro aos poucos. Aquela transfusão de sangue que o Clemens fez nela não adiantou por muito tempo. E o nascer do sol acabou matando a Anna aos poucos. Ela pegou fogo. E foi uma cena bonita. Já que esse final aparentava que o Clemens e a Anna ia sobreviver. Acabou que só o Clemens sobreviveu. Então foi uma cena que quebrou a expectativa muito rápido. Parecia até um final feliz pros dois. Mas não rolou. E assim, o Clemens não foi o único sobrevivente. Até porque o Drácula também ficou vivo. E agora, um vai ficar na cola do outro. O Clemens na cola do Drácula e o Drácula na cola do Clemens. Até porque a gente vê a cena final do filme com o Clemens num bar. O Drácula aparece, senta lá. Parece que os dois estão conectados de uma certa forma. E a partir de agora, parece que o foco da vida do Clemens nem é mais ser médico. Na verdade, é ser caçador de vampiro pra matar o Drácula. E eu até perguntei pro Javier, o nosso Drácula, como foi gravar esse final. O que ele espera pra uma sequência. E ele disse a seguinte coisa. Bem, nós já fizemos a Capitão Logs. É um muito bom capítulo. Nós adaptamos isso. Mas sim, há muitos livros para adaptar. Mas eu gostaria de fazer algo mais... Você sabe, mais sexy e senhora. Talvez um crossover com o Drácula. Com o Nicolas Cage em Rainfield. O Drácula e o Drácula lutam juntos. Ou um Frank Stenham vs Drácula. Um remake desse filme. Porque os filmes de 70 anos existem. Eu gostaria de fazer mais Dráculas no filme. Você vê o survivor. E a conexão suposta. Pode ser o que. Pode ser tudo. Pode ser nada. Mas nós só temos algo real. Nós podemos ter outra round. E só pra concluir aqui. De um modo geral. Eu sinto que o filme trouxe debates bons. Como por exemplo. O Clemens sofreu racismo. Mesmo ele sendo um médico bom. Ainda assim as pessoas olhavam pra ele de uma maneira diferente. E isso foi uma subtrama do filme. Que funcionou bem. Mesmo que as vezes parecesse ali. Deslocado em alguns momentos. Funcionou por propósito. O filme também teve um último ato frenético. Que pra mim foi uma das melhores partes dele. E também ele teve algumas cenas no escuro. Que foram bem filmadas. Porém eu sinto que ele mirou muito no terror. E ele acertou muito no drama. Quando você vai assistir esse filme. Você espera uma coisa. E você recebe outra totalmente diferente. E deixa um gosto amargo na boca. Você sente que tudo fica meio desbalanceado aqui. Sabe? Te deixa cansado. Passa uma sensação exaustiva pro espectador. Então é um filme que tem erros. E tem acertos. Mas os erros as vezes prevalecem. E é isso. Gostaram do vídeo? Gostaram das entrevistas? Comenta lá embaixo o que você achou delas. E se assistiu até essa parte do vídeo. Eu quero muito saber. Deixe uma gotinha de sangue nos comentários. Eu tô adorando fazer esse rolê dos comentários. Porque eu sei quem tá assistindo até o final. Gente. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por engajarem. A Universo me deu essa oportunidade. E espero ter próximas oportunidades. Então engajem muito lá embaixo. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.